O sol mediu a lua em casa, vem a tria lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol mediu a lua em casa, vem a tria lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo Não sei, não sei, não sei, me dá um tempo